A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O pessoal, a pressão que me concede E cede nacional E com todo dia, e7, passo mal Jesus Cristo será sempre одной Sola a justiça Seu amor, a go'a, sol Seu amor, o brisa Eu te sinto em sóro Eu te sinto em soá some Ó a downstairs Antes de�ostão Você texture em soá o creme A contínuo Amante do Sol Sempre apostando a vida Girando cor niúrdã E a sol Buscando os céus, a energia pra viver, a força pra vencer Onde é só, onde é só Onde é só, amante do sol Só que busca a vida, gira pro caminho Onde é só, busca o céu, a energia pra viver, a força pra vencer Onde é só Onde é só Onde é só Continua buscando a energia do alto que vem de cima, que vem de Deus Seja durão até o fim Sem culpar o destino Tudo que tem a fim Ainda tem muito pra você Ainda tem muito pra mim Ainda tem muito pra gente viver Deus abençoe todos Fiquem firmes e lembrem-se, acabando aqui Lá no canal do Alcubo, Alcubo Oficial Continuar na vida dos manos e eu vou estar lá Tentando mais um pouco mais Valeu? Muito obrigado a todos Toda a parte técnica Todo mundo aí que se vem na técnica Deus abençoe você e suas famílias E que a gente volte logo Que esse mundão novo Volte a funcionar logo Talvez não do jeito que a gente está em cima De um jeito novo E que a gente se adapte a tudo isso aí E vive da melhor maneira possível Valeu? Muito amor Deus abençoe Fiquem firmes na rocha Paz Pois não Amém.